Essa aqui é uma afirmação que realmente causa espécie nos meios políticos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de ser o responsável pelos excessos praticados pela polícia da Bahia, a polícia da Bahia que é considerada a mais letal do país. Algumas semanas, numa operação policial baiana, mais de 30 pessoas foram mortas. Supostos confrontos, os policiais alegam que essas pessoas reagiram à prisão e reagiram pesado, reagiram com armas. No último final de semana, mais seis mortos, 15 presos e seis pessoas mortas, a maioria já conhecida da polícia e todos com passagem. Dois foram identificados. A polícia baiana é considerada, por isso, a mais letal do país. Mas não é de hoje que a polícia é a mais letal do país. No Nordeste nós temos altos índices de violência e de criminalidade, agora na Bahia tem esse alto índice de letalidade. Não há, na imprensa nacional, o mesmo debate com a polícia da Bahia em relação ao que acontece em São Paulo, por exemplo. O tratamento dispensado pela imprensa é bem diferente. O tratamento dispensado pelas cortes superiores é bem diferente. Recentemente nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe a polícia de São Paulo de fazer incursões em áreas de favelas, no que muitos entendem como um salvo conduto para a criminalidade. É um absurdo. As duas coisas, né? Tanto a decisão quanto a compreensão. Mas, olha, o Flávio Dino disse que a política de armas do ex-presidente Jair Bolsonaro é a responsável pelo crescimento, pela escalada da violência e da criminalidade no estado da Bahia. Ele não esquece o presidente Bolsonaro. O Lula não esquece o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a população, com isso, também não esquece o ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro porque o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi muito melhor, na média geral, do que está sendo, nesses nove meses, o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao qual pertence o senhor Flávio Dino. Mas as afirmações do Flávio Dino parecem com afirmações que denotam uma indignação, uma vingança, uma indignação por conta do presidente Bolsonaro ter sido presidente e críticas que o Bolsonaro fez a ele, então governador do Maranhão. Mas, mesmo assim, nunca deixou de enviar os recursos necessários para as ações sociais, para as ações de combate aos efeitos da pandemia à época. Os índices de violência e criminalidade no governo do ex-presidente, eles despencaram em relação aos índices de violência e crime do governo do PT. Na média geral, nós tivemos no Brasil cerca de 55 mil, em média, tá, pessoal, mortes violentas por ano nas gestões de Lula e Dilma, gestões do PT anteriores. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a média caiu drasticamente para os 50 mil e nos dois últimos anos, para 2021 e 2022, para 48 mil e 400 em 2021 e 47 mil e 500 em 2022. Ou seja, uma queda no último ano de 2,4% em relação aos governos, aliás, ao governo do próprio Bolsonaro. Enquanto isso, no primeiro semestre deste ano, nós já tivemos, no Brasil todo, 19.742 mortes violentas, o que projeta para o final do ano, isso pegando com base única e exclusivamente os indicadores do primeiro semestre, o que projeta uma média de 40 mil mortes violentas ao longo do ano de 2023, no governo do senhor Lula, onde não é mais presidente o senhor Jair Bolsonaro. O presidente é Lula. O suposto presidente, não é porque foi colocado ali o Lula, então não é o Bolsonaro que está respondendo pelo governo, quem está respondendo pelo governo é Lula. Houve uma explosão de mortes violentas nos governos do PT? Sim, houve. O ex-governador e hoje ministro-chefe da Casa Civil, numa entrevista em Brasília, ao ser questionado por um jornalista sobre essa letalidade, os índices de violência e crime da Bahia e o próprio indicador de violência da Polícia Militar da Bahia, das polícias, Polícia Militar e Civil, sob o comando do governo do PT, ele simplesmente se retirou do plenário, simplesmente saiu e o jornalista, mas o senhor foi governador? Eu já não fui, fui governador. Foi governador e um dos responsáveis pela explosão de violência na Bahia. Então é lamentável que nós tenhamos aqui esse quadro e essa omissão, o que significa dizer? Significa dizer que nós não teremos solução para o problema, porque o governo atual do senhor Lula, o suposto presidente, não admite a responsabilidade do combate e do enfrentamento, fica colocando a culpa no ex-presidente Jair Bolsonaro, a política de armas. Na política de armas, a violência caiu. Os indicadores, não sou eu que estou dizendo, são os indicadores, caíram. E eu nem sou defensor de armas, eu estou me atendo aqui única e exclusivamente a dados. Eu não acho que o Brasil tenha realmente condições de portar armas livremente, porque as pessoas não conseguem se entender. Vivem todo o tempo sendo manietadas, instigadas por falas como esta, abjetas de um ministro que deveria, no mínimo, trabalhar pela união do país, e não pela tentativa de defenestração de lideranças políticas de oposição. A gente se sente cada vez mais como se estivesse vivendo naquele livro 1984, do George Orwell. Sem liberdade de pensamento, sem direito de dizer o que pensa, sem direito de expressão. A imprensa tolida, já foi provado, jornalistas colocam o que dizem os ministros do senhor Lula. Tem um outro assunto aqui, que eu gostaria de tratar, que é a questão dos ministros de Lula terem usado o avião da FAB, o avião da Força Aérea Brasileira, para irem ao jogo da final do Campeonato Brasileiro entre o Flamengo e o São Paulo. A ministra da Igualdade Racial, a senhora Aniele Franco, chegou a gravar um vídeo dentro do avião, dizendo que estaria ali para assinar um tratado contra o racismo no esporte. Foi para assistir o jogo, não tinha tratado nenhum a ser assinado. Eles podem até criar depois um tratado. Podem inventar, como inventam sempre, um papel para se colocar na assinatura. Estava lá também o senhor Fufuca, cheio de Fufuca, lá no estádio do Morumbi, para assistir a final entre o Flamengo e o São Paulo. Que absurdo, né, pessoal? São esses os que se preocupam. O Fufuca, eu nem digo nada, não é? Porque o Fufuca era do Bolsonaro, voltou no Bolsonaro, fez campanha para o Bolsonaro. Não sei como é que alguém consegue ter a disfacetez suprema de assumir um cargo no suposto governo do Lula. Só mesmo sendo desse centrão. Quem ainda acredita no centrão, não tem realmente para onde ir. É uma lástima essa política aqui do nosso país. Uma lástima com todas as letras. Foram lá, assistiram o jogo, fizeram festa, tiraram fotos, porque sabem que não vai ter nada com eles, que não vai acontecer nada com eles. Nós temos aí a tal da Comissão de Ética da Presidência da República, e temos um ministro, que é o ministro dos cavalos, o senhor Juscelino Filho, que tem feito verdadeiras aberrações na Presidência da República e nenhuma providência foi adotada pela Comissão de Ética da Presidência da República e nem pela Advocacia Geral, que diz salvaguarda, guardiã do comportamento, dos princípios, do exercício das funções públicas dos ministros do suposto governo. Bom, o suposto presidente Lula vai se submeter a uma terceira cirurgia nos quadris agora no dia 29 de setembro. Sua agenda está suspensa a partir desta quarta-feira e ele vai ser operado na sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, é a terceira de uma série de cirurgias previamente programadas. Ele fez a segunda cirurgia, a primeira em maio, a segunda em julho e agora faz a terceira e pretende ficar, encerrar a sua agenda temporariamente ao longo do mês de outubro, pelo menos a sua agenda de viagens internacionais, que só retorna em novembro. Ele já começou, inclusive, a usar máscara para se proteger, uma vez que já se prepara com a dieta para a cirurgia. Eu finalizo aqui o nosso vídeo falando sobre um filme que eu comecei a assistir na Netflix. Comecei e confesso para vocês que não consegui terminar esse filme. O nome do filme é O Acusado, produzido na Inglaterra e que trata sobre a perseguição de um jovem. Ele é confundido com o indivíduo que havia colocado um explosivo, um artefato, numa estação de metrô em Londres. E, a partir de então, ele passa a ser julgado e condenado pela internet. Não é uma coisa bonita de se ver, não é? O filme capta muito bem todo o ambiente de perseguição, de covardia que predomina na rede social da parte de quem realmente pratica esse tipo de covardia, que são os haters, que são os propagadores de fake news, os detetives online, que identificam sem apurar, que identificam por conta de tweets, que identificam por conta de Googles. E a vida desse jovem simplesmente desmorona. Eu confesso para vocês que é um filme bem difícil da gente assistir, mas que é uma prática cada vez mais comum, mais corriqueira no momento que nós vivemos atualmente. Tony Rodrigues, A Lei da Notícia.